Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu estou aqui com o Claudemir, que ele é técnico da DecorLit e a gente vai fazer aqui uma série de vídeos para poder trazer muito esclarecimento sobre produtos de steel frame, sobre produtos da DecorLit, que vai te ajudar muito na questão do teu acabamento, sobre placas cimentícias. Então, aproveitando aqui a visita de um cara que é técnico, de um cara que entende, ministro de cursos aí no Brasil inteiro, aproveitando a visita dele aqui, eu vou unsugar bastante aqui dele para produzir vídeos e informações aí para o nosso canal. Claudemir, seja bem-vindo aí. Obrigado. Primeira coisa, Claudemir, quem é DecorLit? Para quem não conhece DecorLit. DecorLit hoje no mercado, ela está há 37 anos no mercado, mas na construção a seco, voltado à construção a seco, a gente está aí há 12 anos no mercado, com placas cimentícias, e agora com essa grande evolução de produtos, atingindo aí uma gama de setores maior, a gente veio com mais novos produtos aí para apresentar aí para essa galera na questão aí da construção a seco. Legal. Pessoal, então, como já deu para perceber, a DecorLit é uma empresa grande, está aí com 37 anos, não é isso? 37 anos de mercado, uma empresa familiar. É, ninguém sobrevive em 37 anos se não trabalhar direito. Correto. É muito isso, ninguém sobrevive. E hoje aqui, nesse primeiro vídeo aqui, o nosso amigo Claudemir, ele vai estar explicando aqui para vocês, apresentando aqui para vocês, para quem não conhece ainda, é claro, às vezes o cara já até trabalhou com o material de vocês, para quem ainda não conhece, ele vai trazer aqui uma novidade muito legal, pessoal, que é uma placa cimentícia, um sanduíche, e placa cimentícia é placa cimentícia, e no meio é o isopor. Onde nós podemos utilizar esse tipo de painel? Legal, Olá, Roque. Obrigado pela oportunidade para a gente estar fazendo essa parceria bacana. Esse painel, ele tem um nome específico de painel Facility, como o La Roque mesmo disse, um painel com placas cimentícias e com miolo, tecnicamente dizendo, a gente fala que é EPS, mas todo mundo conhece como isopor. Ele é muito utilizado para fazer divisórias de escritórios, nessa espessura de 35 milímetros, até uma grande vantagem usando o mesmo perfil de divisória naval, então isso te facilita e possibilita um rendimento de trabalho muito bom. Nós temos eles também nas medidas de 70 milímetros, 90 milímetros e também 120 milímetros. Aí eu vou explicar um pouquinho de cada medida. A de 70 e a de 90 milímetros, ele é muito utilizado para fazer canteiros de obra, para utilizar para a substituição desses tapumes que você hoje faz e depois a obra acaba botando fogo ou jogando embora. Esse aqui a longo prazo é um material excelente, porque você reutiliza esse material de uma obra para a outra. Também é utilizado para fazer fechamento de galpões. Até temos um histórico aí na nossa empresa, fizemos um galpão de 2 mil metros quadrados em apenas 7 dias. muito rápido, Larroque. 2 mil metros quadrados é coisa pra caraca. E eu te falo, uns 5 metros e meio de pé direito. Então, bacana, bacana. E específico na medida de 12 centímetros, que falam em milímetros, 120 milímetros, é utilizado para fazer câmeras frigoríficas. Então, a medida padrão é de 2,5 por 1,20 e 3 por 1,20. Então, esse é um produto bacana e muito legal para esse segmento. Show de bola. E vocês fizeram uma obra, não fizeram obra fora do país com esse material? Sim. Não apenas umas, algumas. Eu, que acabei tendo que fazer os treinamentos dessas obras. Sim. Tive a oportunidade de ir duas vezes para a África. África, né? Foi para a Angola duas vezes, para fazer projetos residenciais com esses produtos. Fui para o Haiti. Também. A procura foi muito grande, porque lá... Reconstrução. Reconstrução do país. Então, um material excelente. Só para você ver, Alaróque, que bacana que é. Desse painel, a gente fez uma casa de 36 metros quadrados em 8 dias. Casa... 36? 36 metros quadrados. 36 metros quadrados. Casa pronta, com a chave na mão em 8 dias. Então, um processo bacana, muito rápido e muito eficiente. E também a gente teve a oportunidade de levar um projeto para a Venezuela. Então, também projeto residencial, bem bacana. Uma casa de 74 metros quadrados. E o empresário nos contratou a fazer essa residência. Também a gente chama de obra branca. E a obra semi-pronta. A gente fez essa casa também, acho que não demorou 10 dias para deixar a casa pronta. Claro, com a mão de obra pequena. Então, acabou se estendendo mais. Mas é muito rápido. Muito rápido e muito prático. Essa é uma das vantagens da construção a seco, né? Sim. Porque você pega um painel desse. Você está falando aqui, né? O 35 dá para ser utilizado com um perfil naval, né? Sim. E eu sou instalador de divisória naval, né? Então, a gente vê que a serenidade na divisória naval é muito rápida. Sim, muito rápida. É muito rápida. Daí você fica imaginando montar uma câmera figurífica ou montar um fechamento de galpão, como você está falando. Realmente é muito rápido. Sem contar, Amarok, que é um produto cimentício que pode ser usado internamente ou externamente devido à chuva. Chuva, né? A umidade é um produto que, no caso, substitui a divisória naval. Quando você há um ambiente que vai ter um excesso de umidade muito grande, você pode usar esse material sem nenhum tipo de preocupação. E qual o tipo de acabamento vocês deram nessas casas ou nesses galpões? Qual o tipo de acabamento depois? Pintura, textura, como é que foi? O galpão a gente quis valorizar a cor do cimento. Então, a gente aplicou apenas uma base preparadora que também... Uma resina? É uma resina. Uma base preparadora que é como se fosse uma resina. E para valorizar o cimento. O cimento. Ficar aquela coisa rústica. E se tratar também de uma obra industrial, a gente não teve problema com o acabamento. Mas, para esse sistema, você usa o mesmo sistema do Steel Frame, que é a massa cimentícia e as fitas. E depois você aplica a tintura ou textura. No caso dessas obras, a maioria delas foram texturas, porque se tratava também de alguns acabamentos externos. Então, a gente usou bastante textura. Mas na área interna, tintura lisa também. Tá legal. Bem bacana mesmo. Tá ok, galera. Então, fica aí essa dica aí para você, tá? Desse painel aqui. E se você quiser mais informações sobre esse tipo de painel, tá? Se você quiser mais informações sobre esse tipo de painel, existe o site da DecorLint, que vai estar aqui o endereço aqui na descrição. E você pode baixar isso. Sim, exatamente. Baixar informações técnicas. Lá a gente tem um site bem atrativo, tem várias informações. Dá também para baixar planilhas de orçamentos. Então, o site está bem bacana. Vale a pena a galerinha visitar aí que está show de bola. Pessoal, vale a pena, hein? Inclusive, tem lá uma planilha lá que você pode fazer o cálculo, né? Exatamente. Por exemplo, assim, cálculo lá sobre placa, sobre outras coisas lá. Então, visita lá o site da DecorLint. Vamos falar mais coisas aqui. Vamos gravar mais vídeos que vamos estar colocando, tá? Mas desde já, deixa aí seu like. Deixa aí um comentário. Se você não conhecia, deixa aí um comentário aí para que a gente possa ver a tua opinião. Pode deixar a pergunta. Depois eu me responsabilizo, sei lá, de ver com o Claudemir. Como responder as tuas perguntas. Mas vamos ajudar a divulgar a construção a ser como no Brasil. Tá legal? Obrigado aí, Claudemir. Valeu, Laura. Um abraço aí para vocês, como nós. Somos loucos, o drywall.